Fala aí, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aqui uma gameplayzinha bem breve do jogo I Am Alive, jogo aí desenvolvido pela Ubisoft, eu acho que foi lançado em 2012 ou 2013, não sei o certo, acho que foi em 2012, tá? Cara, esse jogo é um jogo que me chamou muito a atenção quando ele foi lançado, porém eu nunca tive a oportunidade de jogar. E, pra quem não sabe, ele esteve gratuito aí para os assinantes da Plus no mês de março, mas ele ficou ali um ou dois dias ali gratuito e eles removeram da listagem, até porque foi meio que um erro eles terem disponibilizado esse jogo gratuito, tá? Então eu consegui baixar a tempo e tô trazendo um gameplay pra vocês. A gameplay não vai ser comentada porque aconteceu algum problema aí, aí bugou o áudio, não gravou o meu áudio, então eu só vim aqui no início só pra deixar esse aviso e falar pra vocês aí que se vocês gostarem do vídeo, já sabem, né? Deixa aquele like, compartilha o vídeo nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu vou deixar um link aqui na descrição, se eu não deixar vocês me lembrem, é da análise do Zangado, o Zangado ele fez a análise desse jogo aí um tempo atrás, eu não sei se ele ainda tem no canal, não tem um tempo atrás não, né? Logo que o jogo foi lançado, há três anos atrás ou mais. Eu não sei se ele ainda tem no canal, se ele tiver eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês conferirem lá depois, porque eu acho que vale a pena vocês conferirem esse jogo, pra quem ainda não conhece. Comentem aí abaixo, né? Se vocês já jogaram esse jogo, se conseguiram pegar ele grátis aí na Plus. e a gente se vê no próximo vídeo. Me desculpem aí pelo problema com o meu comentário, com o áudio do meu comentário, mas isso acontece, né? Então é isso, valeu, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. I'm over those arch supports. Obrigado. 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 Bem, ainda está funcionando. Mas Avento tem visto melhores dias. Obrigado. 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 Eu posso voltar para as ruas se eu ir ao meio do céu. Obrigado. Obrigado. Ei! Quem é? Não me deixe me matar. Não quero problemas. Estou já saindo. Eu vou te atirar. Não se preocupe. Estou em seguida. Eu estou assistindo. Não pense nem para voltar. E não voltem. Tem um monte de fogo lá embaixo. Tem um monte de fogo lá embaixo. Eu estou agora. Eu vou te atirar. Como eu estou fazendo. Eu estou. Tchau.